Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Mas não faz mal, é tão normal, tem um desamor É tão capo, não sou pra dor E eu já nem sei se é meninista Nunca foi isso, meu amor Se o agadismo dos meus sexos Particou meus intelectos Que não usam coração como expressão Você era, abusou Tirou partido de mim Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou E me perdoe se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção E fale de outra coisa que não seja o amor Se o agadismo dos meus sexos Mas te encontro O que vocês tinham abandonado